Se você precisa de mais agilidade e praticidade para datar as suas embalagens, assista esse vídeo. Hoje eu vou apresentar a você a seladora automática contínua datadora Inkjet da Airbyon, a solução eficiente para utilizar a produção da sua empresa. Com o sistema de esteira integrado, nossa seladora proporciona agilidade ao operador e é capaz de selar aproximadamente 20 mil embalagens por dia. Reduzindo significativamente a necessidade da mão de obra. E o mais importante, nossas seladoras automáticas seguem rigorosamente as normas de segurança da NR12, garantindo a proteção do operador e evitando problemas trabalhistas para o empregador. O grande diferencial desse modelo é o datador Inkjet, um painel CLP moderno e intuitivo. permite adicionar informações na linha de selagem como logotipo, frases, data de fabricação, validade e lote. Crie essas informações facilmente no computador, salve um pendrive e transfira para o CLP da máquina. Seu sistema de datar econômico rende até 100 mil pacotes, operando na horizontal e vertical. É perfeita também para grandes embalagens, produtos em pó, bolhos ou conservas. A esteira suporta embalagens de até 10 kg, oferecendo robustez e confiabilidade durante a operação. E agora, eu vou falar de algumas características que fazem da Inkjet 900V a melhor opção para a sua empresa. Painel CLP intuitivo e fácil de ajustar, permitindo uma configuração rápida e precisa para diferentes necessidades. Possibilidade de regular a temperatura da selagem e a velocidade da esteira, proporcionando flexibilidade para trabalhar com diversos tipos de embalagens. Correia de teflon, que evita o contato direto da resistência com a embalagem, garantindo uma selagem perfeita e duradoura, sem danificar o material. Nossa seladora pode ser utilizada em uma ampla variedade de embalagens, como PE, PP, BOPP, PET, papel e até mesmo grau cirúrgico, atendendo a diferentes segmentos de mercado. Embalagens mais utilizadas, como PE, é necessário o mínimo de 0,10 mm de espessura e o PP é o mínimo de 0,07 mm de espessura. Com uma largura de selagem de 10 mm e uma faixa de temperatura que varia entre 0 a 300 graus Celsius, nossa seladora garante uma selagem confiável, mesmo para embalagens que contenham líquidos. Gostou? Entre em contato com a gente para saber mais sobre esse e outros modelos. R-Bion, tecnologia e inovação que a sua empresa precisa. R-Bion.